Medo de julgamento eu? Rapaz, depende do julgamento, né? Vai dizer que nunca passou pela sua cabeça ter que se sentar ali, ó, no banco dos réus, aguardar a sentença e o veredito. E aí, como é que vai ser? Bem, você já deve ter ouvido falar na teoria do gato de Schrodinger. Shrush? 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 Esse gato aí, esse gato. Simplificando ao máximo, ela diz que um gato, junto com um frasco de veneno, é posto em uma caixa lacrada. A teoria sugere que, depois de um tempo, olhando pra caixa fechada, o gato poderá estar simultaneamente vivo e morto. Mas quando se olha dentro da caixa, apenas se vê o gato ou vivo ou morto. Tudo vai depender de você observar o fato em si. Abrir e tirar ali uma conclusão, né? Bem, seguindo a linha desse paradoxo, a Bíblia apresenta o juízo como uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Depende logicamente do olhar de cada julgado. Lá no texto de Apocalipse 14, lá no verso 7, já mostra muito bem isso que eu tô falando pra você. O juízo ali é apresentado como algo positivo e ao mesmo tempo, algo negativo. Positivo. Por mais que o julgamento seja uma palavra que vem assustar muitas pessoas, para o povo de Deus, no tempo do fim, a palavra julgamento é uma boa notícia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero estar lá nesse dia com Cristo Jesus. Eu quero. Eu quero. Acho que você também. Para os incrédulos, no entanto, a palavra julgamento de Deus é uma coisa terrível, terrível. Porque não tem outra saída. O que está reservado para esse lado é apenas a destruição. E assim, não é segredo para ninguém que quando Jesus vier, ele vai trazer recompensas a cada um segundo as suas obras. Aqueles que praticam o contrário que Cristo ensinou, realmente devem ter medo do juízo. Mas ainda assim, Deus tem uma característica sensacional. A sua misericórdia e compaixão existe no juízo prévio e acontece antes do juízo final. E ainda assim, esse juízo é acompanhado de um apelo, uma advertência. Todos eles têm a oportunidade de resetar os seus atos de rebeldia. E enfim, se voltar a Deus. Bem, a pergunta final e reflexiva é a seguinte. Até quando você vai ficar nessa de ter medo do juízo? Bem, eu quero parar de ter medo hoje. Já parei. Estou com medo, mas não, senhor.